Como é que a gente pode proteger os negócios, as marcas, para não cair nas fake news? É assim, a cada minuto que a empresa demora para se posicionar e para explicar, é uma imagem que vai sangrando ainda mais. Então, hoje em dia, eu diria que as empresas têm que, em primeiro lugar, fazer uma comunicação muito eficiente em todas as plataformas, para o seu grande público, internamente, para os seus colaboradores, obviamente que sim, mas, principalmente, toda empresa deveria ter muito associado ao seu conselho, inclusive, plano de guerra, a famosa War Room. Aconteceu uma coisa, a gente vai se reunir, seja virtualmente, seja presencialmente. Em minutos, alguém tem que apertar um botão para a gente fazer o seguinte, qual vai ser a nossa reação? Ainda que a decisão, eventualmente, veja, a nossa decisão é de não reagir, mas é uma decisão. É uma decisão. O que não pode é não ter uma decisão. E o que eu vejo muito, as empresas demoram demais na hora de, principalmente, responder ou a uma fake news, ou, muitas vezes, a um episódio que é verdadeiro, que a gente não tem ideia que pode vir a surgir, que, da noite para o dia, a nossa marca, que hoje brilha, desencadeia, algo que vai aniquilar uma marca de mais de 100 anos de reputação.